Música Quantos creram em Deus que provê todas as coisas? Não quero ouvir você cantar Levante a sua voz O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Quer ver por que Se eu estou guardado Por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Seu pai de rei Irás prover de novo Eu creio em ti Há de que houver Venha o que me é E nas provas de novo Eu creio em Ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio E nas provas de novo Eu creio em Ti O fundo não me vem lá As ruas não vão afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado Levante as suas mãos e diga Não me esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer por quê? Temer por quê? Eu creio em Ti Há de que houver Venha o que me é Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás pra ver de novo Eu creio em Ti Luanda Levante as suas mãos e os céus agora Declarei A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé Em Ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé Tente, 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 meu Deus A tempestade e o vento Não vão roubar a minha fé Não vão roubar a minha fé Tente, 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 tente Seu nome é seu nome Seu padre é Virás como é de novo Há de que houver Venha ao que vier Virás como é de novo Eu creio Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Virás como é de novo Eu creio em ti Eu creio em ti Virás como é de novo Tem um povo aqui que crê Tem um povo aqui que crê Tem um povo aqui que sabe que o nosso Deus é Deus de um faz-lhe Quando já tem experimentado da provisão, da bênção Quando já tem experimentado do poder de Deus na sua vida Prepare-se Porque os próximos meses serão ainda mais intensos Mais poderosos na presença do nosso Deus Milagres, sinais, prodígios Levantem suas mãos aos céus E que não haja medo Que não haja temor Mas que haja força e confiança nele Diga temer por quê Temer por quê Cante Guardado Mais uma vez Mais uma vez Temer por quê Se eu estou Guardado Vamos Luanda Diga mais uma vez Temer por quê Se eu estou Levante as suas mãos bem alto Bem alto, bem alto Diga quem ele é Seu nome 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 Seu nome